Conheci uma novinha, a famosa potranquinha Aqui na cama ela da show e é muito foguentinha Na hora do prazer a gatinha me espanca Quando tô no vamos ver essa potranquinha tranca Potranca, potranca, tranca Conheci uma novinha, a famosa potranquinha Que na cama ela dá show, e é muito foguentinha Na hora do prazer, a gatinha me espanca Quando tô no vamos ver, essa potranquinha tranca Potranca, potranca, tranca Pô, tranca, pô, tranca, tranca